E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel Bahia e vamos ver pra mais um vídeo No dia de hoje eu vou estar falando sobre o PES 2018, então se vocês já puderem clicar no gostei Mano, me ajuda aí a clicar no like, deixa o seu like aí agora por favor Que assim você me motiva bastante porque mano, esses vídeos dá trabalho pra serem editados, pra serem feitos E o mínimo que eu peço pra vocês que possam estar clicando no gostei Porque esses likes me ajudam pra caramba aqui no meu trabalho no Youtube, então deixa o seu like aí agora E também se inscreve aí no canal caso você não seja inscrito né mano Se você tá chegando agora por algum acaso, não conheceu o canal é claro, se inscrever aqui embaixo mano Que é muito importante, você também não vai perder mais nada sobre o PES 2018 Então pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre o PES 2018 e novidades para a Master League Que são novidades oficiais até o momento, ok? São as primeiras novidades da Master League e eu achei interessante porque tem muita coisa foda mano Não vou chegar aqui e falar que vai ter isso, vai ter aquilo, tipo coisa básica Eu realmente resolvi trazer esse vídeo porque eu vi as novidades que tem no site da Konami realmente E me animaram bastante Caso você queira dar uma conferida nessas novidades porque lá tem mais, não tem só essas ok? Só que eu não vou falar tudo porque eu já falei a maioria no vídeo de ontem mano No vídeo de ontem que saiu a tarde, então dá uma olhada caso você não ouviu, tá aparecendo o card aqui em cima E lá eu não falei sobre as novidades certinho da Master League porque lá não tinha absolutamente tudo que teve E essas novidades são oficiais segundo o site da Konami Porque eu tô no site da Konami e estou vendo essas informações Caso você queira dar uma passada, mano vai aí no site da Konami que você vai ver isso tudo lá E eles fizeram a matéria toda né E lá tem muitas novidades, só que eu só vou falar sobre a Master League Que eles citaram a Master League aqui e teve umas novidades que é muito foda velho E é tudo oficial, vale a pena lembrar também pessoal Eles deixaram aqui novos modos e recursos para a Master League também terá muitas novidades Aqui tem novidades da Master League pessoal, vamos aqui dar uma olhada Olha, tem aqui Viva a vida de um gerente de futebol na Master League Com torneios de pré-temporada, mano Ou seja, torneios de pré-temporada estão confirmados para o PES 2018 Coisa que já tem no FIFA 17, desde o FIFA 16 eu acho que vem tendo Exatamente, e agora é novidade para o PES 2018 Mano, torneios de pré-temporada podemos esperar que a Konami aproveiteu E é confirmado que vai ter sim velho Então é um novo sistema de transferências Ou seja, diferente daquele que você pede para o time abaixar a quantia de pedida Então quem sabe baixar o salário do jogador Então aumentar a taxa de duração do contrato dele Isso é um bagulho muito chato, mano, que tem na Master League Provavelmente você sabe do que eu estou falando, mano E terá um novo sistema, provavelmente, que você mesmo efetua a proposta Com o preço que você quer pagar Ou seja, você pode, sei lá, perguntar o negócio Você é diretamente mandando a proposta para o jogador E com a quantia que você preferir E eles respondem na sequência, ok? E terá um novo sistema de transferências E novos elementos gráficos, mano Podemos esperar também novas cutscenes Novos estilos de apresentação Uma coisa que eu quero muito É que mudem o estilo de apresentação para o treinador Isso daqui não é novidade oficial, galera Eu só quero reforçar a minha ideia Que eles podem sim estar alterando esse estilo de apresentação do treinador Porque é muito chato ver o treinador entrando no estádio totalmente vazio E simplesmente bater uma bolinha ali Eu não gosto muito, não Você preferia realmente que fosse do modo tradicional Lá na coletiva de imprensa E agora sim, novidades oficiais Que terá entrevistas pré-jogo, pessoal E agora resta dúvida Será mais ou menos o estilo The Journey? Ou será mais ou menos o estilo modo carreira? Como assim o estilo modo carreira? Porque no modo carreira Está lá as suas ações Simplesmente você pode elogiar ou irritar o clube Ou quem sabe elogiar algum jogador ao separado E eu como eu prefiro que seja Você receba as perguntas Assim como não é no NBA Você recebe as perguntas E tem um tanto de respostas Você escolhe uma E dependendo da resposta que você taca ali no momento Você pode mexer com a torcida do seu time Ou quem sabe torcida adversária Ou então irritar um pouco o treinador Não querendo, tipo Não ir lá e irritar diretamente Mas mandar uma Dar uma alfinetada Trocar farpas, né Que nem estão dizendo por aí Então eu queria que fosse desse estilo Os novos estilos de entrevista Mas entrevista vai ter Como? Ainda não sei Teremos informações mais pra frente, pessoal E também teremos por último A cena dos vestiários, mano Cenas dos vestiários que teve No PES 2013 Assim quando acabava a partida Você tinha umas cenas lá Dos vestiários Dos jogadores lá conversando Dos vestiários da equipe Agora eu quero saber como é que vai ser, mano Eu estou muito curioso quanto a isso Se vai ser antes da partida Mostrar eles lá Se você pode dar orientação pra eles É que você é o treinador do time Sei lá Você arruma um esquema de jogo ali Conversando com eles Mostra você Dando aquele Aquelas dicas Dando cada fundamento pra cada jogador Que nem era no PES 2013 Quando um olheiro Você Quando você era o técnico E um olheiro vinha te falar sobre a equipe Quem lembra Ele riscava ali Tinha uma luzinha ali Com o campo Ele riscava E mostrava tudo pra você Explicando o que acontece E como é que a equipe joga Então eu espero Que seja assim Que seja a cena do vestiário E não simplesmente Dar um Tipo um videozinho Mostrando os jogadores Conversando E isso eu acho que vai ter Mas eu gostaria que fosse desse estilo Que eu falei Então galera Esse só foi o vídeo Mano Só foram essas novidades Que teve aqui Mas novidades fundamentais Novidades muito fodas Mano Que me deixaram bastante alegre Bastante ansioso Para o novo jogo da Konami Que tá pra lançar aí Dia 12 de setembro Nós mataremos essa Nós mataremos essa curiosidade De saber como é que tá o novo jogo da Konami O PES 2018 Como virar mano Novos gráficos Novos tudo Mano Muitas coisas fodas Se você é novo no canal Eu já fiz uns vídeos falando sobre o PES 2018 Tá aparecendo um card aqui em cima Clica aí nesse card Que nesse card tem mais de 20 vídeos Eu acho Se eu não me engano É exatamente Mais de 20 vídeos Falando sobre o PES 2018 Então mano Dá uma olhada aí lá Quem você é fã de PES E não sabe dessas novidades Você vai se surpreender muito Com o que a Konami vem fazendo Pra nos agradar Então galera Se inscreveu no canal O vídeo de hoje só foi esse Caso você não gostou do vídeo Né mano Por favor Deixa aqui nos comentários O porquê que você não gostou Para que quem sabe Eu possa estar melhorando Né véi Com a contribuição de todos vocês Eu vou ficando por aqui galera É claro Não esqueça de deixar o seu like E se inscrever no canal Até a próxima E falou E se inscrever no canal